Boa noite, caçadores! Me chamo Emily. Esse é o primeiro vídeo que eu faço para caçadoras de livros e para não me deixar mais com vergonha, eu vou mudar direto ao ponto. Este é uma resenha diferente das que eu já fiz antes, porque não é um romance, mas sim facatando da estrutura de um romance, que é de Machado de Assis. Machado de Assis do Folhetinha ao livro, da autora Ana Cláudia Soriane da Silva, e ele foi publicado este ano pela editora Inversos. O livro é literatura brasileira, no qual a autora faz crítica e interpretação da forma romanesca de Machado de Assis, da evolução do romance dele na revista Estação, nas publicações dele em facículos, até chegar à sua última publicação em revista, que é a Kinkas Borgo, que é o, como é que se diz, é o ápice de Machado de Assis, em relação ao Folhetinha ao livro. E quando ele encerrou, que ele foi, que no qual ele publicou em livro no mesmo ano, pela editora Garnier, ele teve que fazer grandes mudanças em vários aspectos, para deixar ele mesmo no formato de livro. Kinkas Borgo ainda na revista, ele foi publicado entre 1886 e 1891, no caso também de 5 anos, pela revista Estação, que era a lição brasileira de um periódico alemão de moda e entretenimento. A revista Estação era uma revista de moda e entretenimento, mas era totalmente diferente como são as revistas de moda de hoje. As de moda de hoje é a que fala sobre as tendências, de estações, essa questão. Mas, na época, porque ela faz referência de outras revistas, mensais, quinzenais, uma revista de moda, de família, que aborda diversos assuntos, e um deles, o que destaca é a literatura, que era as publicações dos contos e homens, e era bem interessante. A autora fala da... ela fundamenta que existe uma grande diferença entre os dois formatos, que é o formato foletim e o formato de livro. E quanto a estrutura, quanto a modificação de texto, quanto a narrativa... A autora também destaca, além do foletim, outras revistas famosas da época, assim como os jornais, e como eram as condições de publicação dos contos, romances, etc. Referenciando também outros autores que também aderiam a esse tipo de estratégia de publicação nos jornais. A minha análise sobre este livro, ele tem grande valor histórico, né? O histórico, essa parte de editoração, porque, assim, é um livro que fala, que faz uma análise profunda, né? Então, essa questão do foletim, do formato de livro, e análise com base nas obras de Machado de Assis. Mas, com isso, ela faz um levantamento... a autora faz um levantamento perfeito de como era o trabalho dos jornais da época do século XIX e das revistas. Então, faz um apanhado bem legal. E, tipo, então, esse livro, pra mim, é como se fosse referência. É um livro de estudo mesmo, que você pode guardar na prateleira, e, quando você precisar pra fazer um referencial teórico, ele tá lá. Então, eu gostei demais desse livro, porque aborda essas duas questões que eu gosto. A editoração, né? A história, né, dos jornais... Ó, do século XIX é um século... Poxa, eu já encontro tanta coisa do século XIX. E eu tirei, assim... A capa dele é excelente. Excelente. A paginação é muito boa, as letras são excelentes. E outra coisa que eu deveria ter citado desde o início é que ela é cheia de ilustração. Tratando dos foletim, óbvio. Da revista Estação. Tá. Muito bacana. É um livro que tem muitas referências, ela faz muitas referências de críticos, né, de Machado de Assis. Então, pra quem realmente gosta de estudar essa questão de análise crítica, né, de texto, de autores, de romances, eu super indico. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.